Olá! Opa! Fazer um peito! Powercraft! Iiiiiiii! No Silvio da Força! Falou! Socorro! Opa! Toma! 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 Fala aí, rapaziada! De volta a mais um vídeo aqui! Quem fala é o Denner e hoje vamos arrancar a FT entre o The Red novamente de Drago 9 contra o outro irmão a semana passada foi o Alan, se você não quer assistir ela foi bem massa a FT Alan de King hoje é o Alisson de Leo ele já jogou de Leo aqui no canal então também se você quiser assistir outras FT dele entre os irmãos também e tal assiste aí, lembra que essa FT foi offline vamos ver como é que vai aqui que vai rolar aí The Red já tentou um Back Swing Blow e tomou um Powercrush vai tomando todos os golpes até então tomou ali o Okizeme e tomou um Back 3 então apertar o botão no Golpe Safe do Amiguinho levou aquele trouxe e é GG um Round já pro Alan Alisson tô com Punish boa defesa não puniu acabou levando o Punish mas não abaixou e tomou um socão no peito ah sem Dunk ali no High tentando pokear os dois tentando se uh não mano perdeu a chance ele ganhou um Launcher mas não ganhou um combo um pouco chat de combo aquilo mesmo e os dois nossa passou por baixo ali vai combando agora a Léo dropou o combo mas o o The Red não deu Tec e toma de novo aquele chocão e Match Punch pro Léo pra Léo do Alisson bom Pun agora sim puniu certinho não puniu esse daí dessa vez se não me engano é punível tenta o Powercrush parece High então é safe só tá o o The Red tava tentando pescar alguma coisa ali mas tava levando porrada na cara até não poder mais fica perdendo a chance agora o Alisson Bronis 2 na cara pisão garantido conseguiu o All Split mas erro o combo toma aquele throw muda tudo Chinese oh barfight sai fora oh my god e a história da luta tá sendo até então passando com o Astriais e Launcher no peito é isso aí pessoal então já começamos na ação então não se esqueça de deixar o like nesse vídeo se você quiser mais não se esqueça de se inscrever no canal rumo a dois mil inscritos let's go o Burning 2 passe de novo que eu tô falando vai combando ei ei dá pra tá levando mais longe se eu não acho hein não bom o combo do Burning 2 vai combando o resto conseguiu fez o melhor combo mas não é o combo ruim de novo Launcher paredinha ei ai errou mas deu certo fez um golpe ali tentou um reversal tentou parry a punição não chegou só um soquinho por um tempo de vida tudo pode acontecer back 1 e agora um round já pro Alan lição de novo bom punch melhor dar low parry né mas olha é bom belo e punch agora no The Red vai combando será que chega na parede tem potencial não errou ó conseguiu os patch tentando dar parry no Iron 2 já falei aqui no canal que não é possível hop kick não puniu e a história tá sendo essa né 1 2 1 counter hit e o Allspat mas nem precisa ó vem eu consigo ganhar um round aí o The Red tá colocando ponto no placar tá começando a prender a match up aí entre os dois esse F2 meteu o deb ali o Chinese na cara 4-1 Wallis tem 2 do nada e acerta paredinha não errou o combo muito legal essas cores da roupa da Léo do do Alisson pressão pisou no pé deb apertou o botão no plus amiguinho deu certo fez o golpe mais lento teco opa me larga malandro nossa o RD no peito e match point pro Alisson de novo fazer 2 a 0 hein pretendo acertou um f2 2 ali conseguei o launch mas acaba lubando o combo p it p it p tem mais esse golpe é muito bom né Olha só e não puniu E o back swing blow no vento também não puniu 4-1 Faz uma 4-1 Se afasta, tomou o deb, deb de novo É isso aí Debs, deb, deb Debs de novo Belo side step ali no running 3 Taléu, mas acaba dropando O combo perdeu a sua oportunidade A punição ali, fez a punição um golpe certo, mas demorou Vai combando o Alisson agora Se não vai mal, matou ainda Abaixou o high, achou que era low, deu certo E interrompe a pressão com o jab Já deu rematch aí O The Red Vamos ver Powercrush, tá começando o powercrush Mas foi de igual pra igual ali Mas acabou ficando na vantagem Mas arriscou de novo O launcher acabou acertando Ei, parede não rolou Deu o crab que tira da parede Mas deu um dano razoável A pressão agora da parede é pro The Red Mas tá com menos vida, hein Uff, ficou um trisco de vida E leva o soco na cara Round 2 O round já O Alisson tá bem forte agora de Leo O The Red Não tá conseguindo fazer muita coisa com o Dragon 9 Puniu bem o Hop F2 F2 Tentou um Axe Kick ali Ao menos 14 Não puniu Ainda meteu um Hop Tomou Punish Ainda baixou depois do Punish Tomou um launcher Ei, ei, ei Ai, o terceiro hit Tentou o powercrush ali Aumbrada, powercrush Aumbrada, loucurada Total, Hellsweep Não fez nada Acertou Back 2, 1 Dá um 2 pra matar Round 3 1, 2 Errou o Hellsweep Belíssimo Punish Punish Muito bem Olha o Wake Up 4 Counter Um Bradinha Ah, o Debb de novo É só no Poke Só no Poke ali Belíssimo Sai disso Mas não conseguiu aproveitar Na melhor forma Abaixou o High Não puniu Mas o Hellsweep chegando Debb de novo E o The Red Não tá aceitando a pressão Ali na Léo Qualquer coisa Ele já tenta dar um soco Ou tá tentando alguma coisa Tá vendo E toma mais uma Tentou mais um E foi Deixou quieto E o Debb pra finalizar Tá indo forte Forte, forte O Alisson Tentou de novo Passar por baixo Mas tomou Back Swing Blow Vai com o Banda O The Red Não levou a parede Levou sim Mentira Mas fez o combo Não da melhor forma Mas ele tá dropando o outro Então O combo que não dropa É melhor que o combo que dropa Olha o Perry Gastou o RD Defesaça Mas a Punish Punish Não foi nem Punish Não foi nem Punish Foi Punish Mas ponte pros dois De Red Pra botar o ponto No placar Run 2 FF4 3 FF4 3 de novo Conseguiu o counter Mas não fez o Follow ups Agora conseguiu Float do nada Ali Ei 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 Caralho Um 121 Não foi counter Não quebrou o throw Mas não puniu Mas quebrou o throw E errou Com o combo Tudo pode acontecer Agora um mix up Pro The Red tommy perry f2 é punível mas não foi mais ganhado é punível mas ele está atacou e o alisson fez uma punha tentou bater depois um oponível né se já não pode bater muito quando o golpe entrega a vez imagina um punível com certeza entrega uma vez né 2 a 1 vamos ver o que vai rolar agora já conseguiu um counter ali o alisson é o esse golpe é muito difícil encaixar o bom que é safe né tentou um trol ali ele está selando de que ele mas que agora um ontem só se safou daquela tentativa dá 12 e na droga com tentando pressão agora do dragon 9 12 ninguém aceita a pressão de ninguém toma e pães é o sweep vantagem muito grande agora do alan do alisson desculpa o lança só assistindo lá o wake up o magic form e o df2 dá pra matar em será não com esse como acho que não sei se vai rolar não em chegou na parede de rd pisou e matou eu falei que estava a mãe um ron de apodrego 9 já começa a montanha não quer nem saber paedinha vai chegar rápido e fácil e e e e aí tá terminando muito dele tá dando muito dele no final no último ritmo último fim uma boa vantagem grande agora poder é conseguiu mais um norte mas o como vê daquele jeito tentou o spike conseguiu pisar não levantou rápido do rio o alisson e leva um tudo ali outro outra vou rever uma reviravolta aí será que vão ter dois a dois está tudo caminhando tudo pra isso conseguiu counter que bait mas não puniu backswing e agora sim o panache do alisson e aí e aí vai fazer melhor né só que nem jogou de leo mas estava jogando esses dias esse string é legal belo daqui dessa vez abaixou e puniu não puniu com o launcher mas está na vantagem muito boa não puniu também ff2 124 vantagem gigante mas nada está em cima está parado olha só olha só e não puniu da melhor forma acabou fazendo a string suicida ali tomou o panache não puniu 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 da ford1 só pressão tudo pode acontecer vai dar um luzinho valei perdeu a chance a alisson estava com tudo para ganhar essa luta e perdeu e vamos que vamos lembrando que o de red fez a foi aquele que fez a thumbnail do vídeo de ontem se você não assistiu melhor os momentos da ana e as condições não estão chegando mas o hop que chegou ei ei boa cancanzinho na parede fez o flip jebb foi o f1 na verdade não chama então real suíper é o super da léo da highcrush não é o super de gente que nem o dos meximas que não da highcrush powercrush nossa já tomou coronhada na cabeça de graça tentou mais uma pressão dos treinos distantes e doideiras no palco que serve de graça de novo lembra nem um counter e aí o mais convergen nossa aqui loupe r não vai dar um dano gigantesco ainda mais que ele trocou com uma está na vantagem boa e posicionamento chebe o não abaixo dessa vez a conseguir ela joga com o seu monte como vagabundo mas ainda consegue o rão de nosso jesus sorriu para ele para dar esse round porque meu deus ele jogou fora quase 121 não puniu deve cá o território não foi muito boa nossa tá quase um trabalho no semi-perfect ali acabou gastando arriscando muito e o ron2 colando conseguiu combate na hora de red vai doer não entendi esse final mas se trocou o dragon ball z olha a vantagem que não foi para o saco com essa vitória ainda veio para fazer três a dois para voltar na liderança tá inclusive empatado é de ft vamos ver se olha não consegue virar e hop que que nem isso mesmo bom como a é a real suíper tal não deve não deve nossa risco e levou e não puniu não o back swing tentando salvar vidas e meter dois do nada e conseguiu três a dois áreas não conseguiu bem que 12 a vantagem muito grande agora de red que linda a punição ali dá para combate dá para matar não se ele fizer isso que eu não entendi você achou que estava na parede não entendi mas o jogo é porcentagem chegou é que eu falei para o plane na ação as nós somos renders é por frente ali mas não é perfeito né foda a ndrago do de red ele ganhou não tem nenhuma luta na hora de renda na sorte mas o processo na sorte que ele está precisando tomar alguns golpes a ver que ele deixou deixou a desejar no combo e tal a seu almoço quando está explicando e tome tomou tudo agora o raúl e três e o f2 no rolo nada arriscando demais o alisson e agora pagou pelo se risco mas o de red acabou droppando como levando no encanto mais de 4 tentou mais de novo e para o cliente do outro lado para o cliente do outro paulo crescendo a punição não chegou é que 21 tentando que é de cancelou que isso sai daqui nossa rb do mal pregou na parede e vai ser 4 a 2 abaixou o rai oh my god não puniu acho que isso aí não é menos 15 oh my god é que simbou vai combando e aí dá para levar para o palco ali mas não conseguiu e agora conseguimos uma float ali vai tentando entrar na defesa do oponente e o alisson deve conseguiu um daninho louzinho o suipão tudo certo nada está perdido agora está perdido mas era para o alisson falava nada perdido por de red realmente não tava porque ele conseguiu e remete ponto então mostrar step 2 ali bom pânico não achou rai esse aí é difícil mesmo tombeca 3 não dois dá um dois de novo dá um dois de novo mais um rd errou dá um dois de novo mas deu hop aqui que não quis nem saber tentou luzinho para matar vai ser perigoso agora mas pelo menos o alisson não tem mais rede e ai deu sorte que só puniu com isso mas ainda assim tá com trabalhando no comeback aí o alisson eo real suípe que sorte a minha 4 a 2 e parece verdade vai jogar cena de personagem e trocamos de cenário mas não o drago 9 manteve na nossa que socar de roupa ou aproveitou a estrutura muito cor de roupa todo mundo de preto e branco ainda no cenário do diametro que plane tá aparecendo alguma coisa mano sei lá o verde ou o olho do teve mais 5 talvez power crush não puniu ó nossa conseguiu parry joga para a parede e trocou de volta ficou mas ainda tem uma vantagem com alisson deve nossa mãe tem um beck 4 3 ali como que vamos deu certo mete aonde já eo beck swing low essa tela está um pouco mais estreita do que a outra é bom ao flat olha se o if não puniu cancelou opa que isso perde um no bloco power crush ea entrega passou pode ser domínio input é comum mas é o porto que chega para reclamar e tentou de que ele toma um bloco e o panes joga na parede e tentou deve ali defendeu mas quer dizer que ia defender mas acabou e foi aproveitou que foi um if ele deu um artigo deu certo mas a vantagem boa do 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 alisson aí deve de novo não baixou dessa vez e o f2 sem foi joga lá para o canto para trabalhar e que lembrando que está 4 a 2 em deus precisa ganhar essa para continuar na batalha e bater chance nem a ft não sei perder agora acabou perdeu perder essa perdeu que sai de sete nós dois não pônei aproveita da melhor forma mas está sempre valendo e abaixou o raio muito bem ali se tem que é louis de rainha e tomou resetinho reset brasileiro reverso quebra a perna do menino tex wing blue pessoal não sabe que é que não tem aqui explicando no canal em complexo 12 golpes evasivos só lembrar o card aí mas procura aí no canal e olha se o walker e ó não não entendi que ele fez mas deu certo que ele não foi de dois está trabalhando pelo perfect de novo nada está seguro ainda mais tomou com cana na cara parelhinha salvando nossa e tomou nem dois e acaba com a brincadeira do alisson limpa a roupa remete direto e deu um pulo ali tomou 12 e é o deb e mané a facada na no peito o pé e pé voadora no peito agora belo e panes vai combando de red mas errou o combo tem um vídeo sobre buffer aqui que a gente vai fazer coisas com o drago 9 se tome real sweep 13 pressão agora do de red tá na vantagem de vida conseguiu teco não fez nada dá um de novo teco dessa vez sai conseguiu quebrar sou com no peito do pé e horas de 4 quatro a três meses tem um ao dia tudo e red começa no power crush olha se o efe pânico uma coisa boa de vocês vindo de me shima para jogar com o drago 9 é essa capacidade de o efe pânico assim como isso bem na sua cara dá um quadro de ff2 não puniu tomou o back swing do louco muito ligeirinho malandrinho alisson que deu o copo nível mas ainda assim foi lá e fez um back swing ou depois ou um combo certinho voz plete não entendi esse final do combo mas o um brado set up city world em 2 que o efe pânico mas não matou mas matou agora não dá um 2 lembrando pessoas você quiser comenta e que está achando dessa luta também vai dar aquele aquela engajamento maroto vamos conversar e conversa com o pessoal de sua opinião da narração também claro enquanto isso deve estar trabalhando para ganhar e para empatar e fit de 4 a 4 em conseguiu da 14 é o sweep defendido fez o comigo safado ali pra matar logo e o n é 4 a 4 meus amigos já começa no jab ali nossa que o if mas tomou dois socos na cara só saiu de graça saiu barato e o grave chegando bar fight são dois um peito pé é o sweep de fui fã mas acabou se precipitando a milha red tentou punir e tomou outra seguida pressão o item de dois ali porque sim né a não demorou ter que fazer na hora e agora levando como acabou errando como até matar mas o 3 de matou e o de red começa a vantagem para ser o campeão do dia em dois partidos tentou um ano tem um f4 ali tentou um beck sim bom de novo tomou o dia vizinho é o sweep não puniu mas dessa vez tomou um ano em dois vai com se combar mais ou menos que ficou meio de lado ali pela defesa do rio fui tá pra matar em ei 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 dá ainda mais que pegou na parede mata com dá um dois na parede combo de parede dá um dois o s do beck dois ele se empolgou e saiu da um dois sem querer não acontece met point pro de red em rock que não dois bebe a não puniu deixou quieto ainda acabou tomando fosse por causa disso tentou tô tentou tão belíssima defesa não vai matar porque foi como mais ou menos ainda a parede atrapalhou o bar faz para matar um matou que é isso que virada começou perdendo empatou começou a perder de novo empatou empatou e virou é isso aí pessoal então essa foi a fd de hoje muito obrigado por você que ter assistido espero que tenham gostado da fd da narração muito obrigado de red e alisson por mais uma fd semana que vem tem uma fd inédita aqui no canal me mandaram lá o grande jim me mandou o forever king e também conhecido como então é espero vocês semana que vem lembrando que amanhã tem uma grande dica que eu falei na semana passada que ele faria que da data da semana passada e sexta aquele ranking da casuna então até o próximo vídeo muito obrigado por assistir falou e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri